Estar presente é o maior presente da vida. O mundo gira rápido, seus pés no chão, sua cabeça no céu e seu coração conectado ao universo. Respire. Respire. Respire e sinta cada fibra do seu corpo. Ouça o seu batimento cardíaco enquanto o ar entra pelo nariz e sai pela boca. Cada respiração é um lembrete que estamos vivos, que enquanto continuamos a fazê-los, seremos capazes de tudo, conquistar nossos desejos e trazer-nos para o mundo. A chave para o bem-estar é descobrir o poder da simplicidade, como de todas as manhãs, dos raios do sol acariciando a pele. Respirar é lembrar que estamos vivos. Viver feliz, presentemente, é respirar conscientemente.